Vamos ver se acerta Vai rapaziada acertar a latinha lá O louco ainda é mais morto Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal Rapaziada, hoje a gente vai fazer um desafio aqui, né? Porque nós já estamos treinando aí pro Caçador Elite Mas agora a gente vai partir pra uma lenda, galera E a gente já está treinando aqui, ó, com a espinhardinha de chumbim Pra ver quem que acerta a latinha de Coca-Cola lá Vou deixar a câmera aqui com o meu cameraman Segura aí, mano Mas tem que tirar só com essa aí, porque aquela outra lá tem que regular Deixa o bagulho jogado lá Quem que já deixou? Ah lá, deixa o bagulho jogado Foi os seis, cara, aí eu nem brinquei Quer ver, está mal o tiro? Mano, você tem que dar cinco tiros com essa E cinco tiros com essa aí, ó Porque essa aqui, galera, ó Tocar a mira dela tem que regular ainda Acabei de instalar Já foi Acertou não, acertou não Mas não, tem que tirar um tiro de cabo Aí quem acertar, você vai pegar a latinha e mostra onde acertou Beleza Essa aqui eu não vou acertar não A mira tá pra fora Errou! Pegou só lá no gaita Ferra, errou! É verdade Os caras é ruim não dando bala, hein Não, mas é aquela de mim, mano Que ali é outra coisa Passando aí, foi eu Isso aqui parece que tá brilhado com mais água, mano Vixi 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 Vai, vai, sai fora Errou Vai, daí eu vou lá gravar a lata Vixi 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 Agora vai, chama Ô, louco Robin Oita porra Pô, essa outra tem uma pressão do caralho viado A barinha passou assim ó Pssss... Vai, vai, vai... Haha, cagada... Cagadinha... Mano, acho que foi aqui, velho O mais pequenininho, tá ligado? Pegou, pegou E aí, galera? Tá andando meio manco, galera Mas aí não tem problema Olha, esse aí é o mais O que mais rebentou que fui eu Tá ligado? Oi? Então? A bala que eu pego, acho que valeu mais A minha pegou bem no meio certinho A minha azul do canto Você faz isso? É, o Kai acertou de raspão Esse aqui pegou em cheio, mano Acho que foi aquela hora que você derrubou lá, né? Chegou a varar o bagulho Olha aí, rapaziada Quem é o Kai? Foi eu, burro? Eu acho que não Eu derrubei também? Você, teve uma que derrubou, acho que foi esse aqui, mano Esse é arrombão, né? Foi? Tu falando? Você não acertou nada, não Você não acertou nada, não Vem, vem Vem Vem, vem 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 Se achar Vem Vem E aí